Apresentando o Mercedes-Benz GL500, ano 2006, modelo 2007, na cor prata. Capô com pontos descascados na pintura. Para choque dianteiro, lado direito, pontos descascados na pintura. Para choque dianteiro, lado direito, pontos descascados na pintura. Para choque dianteiro, lado direito, pontos descascados na pintura. Para choque dianteiro, lado direito, pontos descascados na pintura. Para choque dianteiro, lado direito, pontos descascados na pintura. Para choque dianteiro, lado direito, pontos descascados na pintura. Kuca se quer. Obrigado.